Thor Amor e Trovão é o próximo grande filme da Marvel e tá prometendo ser um dos filmes mais diferentes dessa nova fase e também terá uma grande dose de comédia que parece estar muito divertido. E aproveitando que essa semana lançou um novo trailer, hoje eu vou falar de 6 coisas que já poderemos esperar pra ver nesse filme do Thor, 6 coisas épicas que vão estar nesse filme. E claro, também aproveitar pra conhecer mais sobre a poderosa Thor e o gore que devem ser os grandes destaques desse filme. Será que Thor 4 vai ser uma decepção? Me fala aqui nos comentários e olá pra quem não me conhece, meu nome é Rafael. E se você tá ansioso pra Thor Amor e Trovão, clica no like e me fala como tá suas expectativas pra esse filme. Você tem pelo que lutar. O que promete ser o maior destaque desse filme é justamente a Jane Foster como a poderosa Thor. Dessa vez parece que a Marvel vai finalmente acertar com essa personagem, porque a Jane Foster nos primeiros filmes do Thor é uma das piores coisas. Ela e o Thor eram um casal que não tinha química. Já aqui em Amor e Trovão, parece que a Jane Foster vai ser uma das melhores coisas do filme. Eu tô confiando que o Taiki ou a Titi fará uma grande personagem com momentos épicos e muito memoráveis. Até porque nos quadrinhos a poderosa Thor tem uma história muito legal. Basicamente a Jane Foster sofre de câncer e até faz tratamento. Só que ela acaba se tornando digna do Mjolnir e assim tendo o poder de uma deusa. Mas em específico, a deusa do Trovão. Mas toda vez que ela usa seus poderes para ser uma super heroína, o seu tratamento com câncer volta a estacar zero. Então ela tem um dilema muito interessante. Eu gosto muito da poderosa Thor nos quadrinhos. Recomendo que você leia as HQs dela. Vou até deixar um link na descrição pra facilitar pra você. Enfim, todo esse lance da Jane Foster estar com uma luta contra o câncer, aparentemente estará no filme. E ela ainda vai trazer o Mjolnir de volta com novas habilidades. E sim, é o mesmo martelo que a Hela destruiu lá no Ragnarok. O martelo deve se reconstruir para a Jane e assim ela se tornará a poderosa Thor. Detalhe, olha o tamanho dos braços dela. Estão enormes, digno de uma deusa do Trovão. Esse foi o primeiro vilão. Nunca vai esquecer do seu primeiro. Os Guardiões da Galáxia também estarão no filme. Isso já está mais que confirmado. Afinal, eles estão aparecendo nos trailers. E todo mundo ama os Guardiões. Eles são muito engraçados. Eles combinam muito com Thor. Em Guerra Infinita isso ficou bem claro. O trio Thor, Hockt e Groot é uma das melhores coisas do filme. Isso sem contar a rivalidade do Thor e do Peter Quill, que é muito boa. Em Amor e Trovão, veremos um pouco mais dessa dinâmica do Thor com os Guardiões da Galáxia. Deve ser um dos grandes auges do filme. Só que os Guardiões da Galáxia devem ter uma participação mais curta no filme. Se eu tiver que chutar, eles vão aparecer mais no comecinho do filme. E depois o Thor vai seguir separado deles. Thor, junto com os Guardiões da Galáxia, é uma das coisas que eu estou mais ansioso para ver nesse filme. Não eu. O que é? Eu estava ouvindo. Agora vamos falar do grande vilão do filme. Gorr, o carniceiro dos deuses. Vou falar para vocês que o Gorr é a coisa que eu estou mais ansioso para ver nesse filme. E quem vai estar interpretando o Gorr é o Christian Bale, que você deve conhecer pelo Batman. E meus amigos, é o Christian Bale, um dos melhores atores de Hollywood. Então eu confio de olhos fechados que será um excelente vilão. E o Gorr, assim como a poderosa Thor, tem uma história muito interessante. Basicamente, o Gorr tinha uma família na qual ele se importava muito. Ele amava muito a sua família. E ele sempre pedia aos deuses que intercedessem ao seu favor. Mas nunca era respondido. O seu povo passava por várias dificuldades. A sua família passava fome. Eles eram todos ferrados, basicamente. Até que então, o Gorr viu toda a sua família morrer. Viu seu próprio filho morrer bem na sua frente. E após tudo isso, ele deixou para trás as suas crenças nos deuses. Só que um dia, ele viu dois deuses se enfrentando. Um deles era o Knu, deus dos Sibiontes. E o Gorr conseguiu se apropriar de uma arma desses deuses. A Necro Espada. E assim ele matou esses dois deuses. E depois saiu para o universo, matando deuses. E é por isso que ele é conhecido como o Carniceiro dos Deuses. Ele mata deuses. Não sabemos o quanto da sua história estará no filme. Mas dá para ver que ele já está matando deuses. Como essa criatura gigante aí, que é conhecida como o Faligar. O deus da fronteira galáctea. E esse aí já foi para a vala, né? Sabemos também que o seu visual não será CGI. O que já é um alívio. O visual do Gorr será totalmente feito com maquiagem. E o seu visual está um pouco diferente dos quadrinhos. Mas ainda assim está muito assustador. E ressaltando a atuação do Christian Bale. Ele com certeza vai dar um show de atuação nesse filme. E ele também terá uma espada. Que aparentemente será muito poderosa. Para matar deuses, né? O Taiko Atichi, que é o diretor do filme. Já falou que na opinião dele, o Gorr é o melhor vilão da Marvel. E eu boto fé. Eu não acho que ele vai superar o Thanos. Ou que o monge. Mas que vai ser um vilão muito bom. Vai ser um vilão de botar respeito. E eu espero que ele tenha um bom desenvolvimento. Uma boa história. Estou confiando que esse vilão, galera. Vai ser o vilão. Com eles mesmos. Então essa é a minha promessa. Os deuses morrerão. Teremos possivelmente vários deuses nesse filme. E agora é mais especulação. Mas como o grande vilão do filme é chamado de O Carneceiro dos Deuses. Eu espero que o filme tenha vários deuses da Marvel. E claro. Cenas épicas do Gorr matando esses deuses. Eu quero ir no cinema para ver o Gorr matando deuses. Já temos a confirmação que o Russell Crowe estará no filme interpretando os Zeus. Só que eu ainda quero ver mais deuses gregos nesse filme. E não só os deuses gregos. Imagina se aparecem os deuses egípcios também. E veja bem. Eu não estou falando que o Kunshu estará no filme. Mas quem sabe outros deuses de egípcios. E outros deuses da Marvel. Eu até acho que a primeira cena do filme. Será justamente uma cena de introdução do vilão. Vamos ver quem você é. Eu vou tirar o seu disfarce. E... Estalou muito forte, droga. Isso é uma coisa de se comemorar. Porque Amor e Trovão. Não deve ser o último filme do Thor no MCU. E muito menos a sua última participação nesse universo. A gente ainda deve ter muito mais do Thor nos próximos anos e produções na Marvel. O Chris Hemsworth já falou que ama o personagem. E que pretende continuar interpretando ele por uns anos ainda. Esse quarto filme não tem um clima de despedida do Thor. Ou que ele vai tipo passar o bastão para a Jane Foster. Vai ser mais um filme do Thor se redescobrindo nessa sua nova fase da vida. Do que um filme de despedida, tá ligado? O Thor é o único Vingador que vai ter um quarto filme solo. Mas também, né, os seus primeiros filmes são horríveis. Só foram acertar com o Thor mesmo no terceiro filme, que é o Ragnarok. E depois foi só sucesso no Guerra Infinita e Ultimato. E assim como provavelmente será esse quarto filme. O Thor não deve morrer no filme. Assim eu espero. E ele ainda terá histórias para contar nas próximas fases. Thor Amor e Trovão será o melhor filme da fase 4. E isso é uma coisa que é mais a minha opinião. Mas sim, eu acho que Thor Amor e Trovão será o melhor filme dessa fase. Minha expectativa tá alta ao ponto de ele falar que vai ser o melhor filme da fase 4. E eu tô até achando que Thor Amor e Trovão fará parte do meu top 5 filmes favoritos da Marvel. E eu sei que a gente tem que tomar cuidado com o hype e com a expectativa. Pra não se decepcionar. Como muita gente se decepcionou com o multiverso da loucura. Tinha uma expectativa e foi pro cinema e essa expectativa não foi correspondida. O que não foi o meu caso. Mas cara, Thor Amor e Trovão é um filme que tá muito mais claro qual deve ser a nossa expectativa. Vai ser um filme solo, de aventura solo do Thor. Com personagens interessantes como a poderosa Thor, a Valkyria. Vai ter um vilão bacana como o Gorr. Thor possivelmente terá vários deuses da Marvel. E uma alta dose de comédia escrachada nível hard, entendeu? Então a expectativa tá muito mais clara. O Taiko Atchichi fez um trabalho muito bom em Thor Ragnarok. Thor Ragnarok é um dos meus filmes favoritos da Marvel. Ele faz parte do meu top 10. Eu amo muito aquele filme. E cara, Thor Amor e Trovão vai ser a mesma pegada do Thor Ragnarok. Só que muito mais forte, entendeu? Uma dosagem muito mais alta de humor. Provavelmente o Taiko Atchichi teve mais liberdade nesse filme. Então quem gostou de Thor Ragnarok provavelmente vai adorar mais ainda Thor Amor e Trovão. E eu até acho que Thor Amor e Trovão pode ser o primeiro filme de comédia romântica da Marvel. Justamente por causa do Thor e da Jane Foster. Sem multiverso da loucura. Foi o primeiro filme de terror da Marvel? Porque Thor Amor e Trovão não pode ser o primeiro filme de comédia romântica da Marvel. Afinal, Amor e Trovão é o título desse filme, né? Já faz o que? 3, 4 anos? 8 anos, 7 meses e 6 dias, mais ou menos. Tá, mas agora eu quero saber o que você espera pra esse filme do Thor. Me fala tudo aqui nos comentários. E lembrando que esse ano a gente ainda vai ter muita coisa da Marvel. Vai ter Pantera Negra ou Wakanda Forever. Daqui uns dias vai estrear a série da Miss Marvel. Tem série da Mulher Hulk. Pra você receber mais novidades, mais teorias da Marvel. Se inscreva e ativa o sininho. Pra você ficar por dentro de tudo que acontece nesse universo. Me siga lá no Instagram pra gente ter um contato mais direto. Conversar mais. Esse vídeo vai chegando ao fim. Mas tem outros vídeos do canal pra você assistir. Até a próxima. Valeu!